A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A REFLETIR EM O NADA INEXPRESSIVO QUE HABITA O MUNDO E ENTÃO INESPERADAMENTE O GRANDE MISTÉRIO ACONTECE NUM COMEÇA SUBITAMENTE A MOVER-SE DESPERTANDO, ENFIM, DE SEU LONGO SONO PRIMORDIAL NEGRAS TEMPESTADES AGITAM O ESPELHO OPACO DAS ÁGUAS REVOLTAS ENQUANTO GRANDES MASSAS ESCURAS DE ÁGUA SÃO LANÇADAS PARA O ALTO FAZENDO EXPLODIR EM TODAS AS DIREÇÕES IMENSOS E TREPIDANTES JORROS DE ESPUMA NEGRA AOS POUCOS A FORÇA VITAL DE NUM COMEÇA A OPERAR E DAS PROFUNDEZAS DO MAR REVOLTO SURGE LENTAMENTE UMA PEQUENA ILHA ENVOLTA PELO IMPENETRÁVEL MANTO DA ESCURIDÃO UM PRIMEIRO PROGRESSO SE FEZ PERCEBER POIS ONDE ANTES HAVIA SOMENTE UMA AGORA HÁ DUAS TREVAS A TREVA IMÓVEL DA TERRA E A TREVA ONDULANTE DO MAR BROTADA NO CENTRO DESSA PEQUENA ILHA ERGUE-SE AOS POUCOS UMA PEQUENA FLOR DE LOTUS ALVA E DELICADA E QUE SE DESTACA NO MEIO DA TREVA CIRCUNDANTE O UNIVERSO CONHECE SEU PRIMEIRO MOMENTO DE ESPANTOSA BELEZA AO CONTEMPLAR AQUELA PEQUENA FLOR FRÁGIL E SOLITÁRIA A DESAFIAR A ESCURIDÃO SILENTE DO NADA ENTÃO DO CENTRO DA FLOR COMEÇAM A EMANAR LENTAMENTE FINÍSIMOS RAIOS DE UMA FULVA CLARIDADE AS PETALAS DO LOTUS VÃO ABRINDO-SE E DA LUZ QUE DELE EMANA FORMA-SE FINALMENTE A FIGURA SOBERANA DE UMA NOVA E RELUZENTE DIVINDADE ALGUNS O CHAMARÃO DE RÁ OUTROS DE AMON E AINDA OUTROS DE AMON-RA AQUELE SER DIVINO QUE UM DIA E AS GERAÇÕES FUTURAS LOVARÃO COMO O ABENÇOADO DEUS SOLAR A NOVA DIVINDADE EMERGE DE SEU DELICADO LEITO ESTENDENDO SEUS RAIOS FLAMEJANTES PELA TERRA INTEIRA AINDA VASTA PAISAGEM ÁRIDA E INFINITAMENTE DESOLADA RISCANDO O HORIZONTE NEGRO COM SEUS RETILÍNEOS FEIXES DOURADOS ATÉ QUE TUDO SE TORNA CLARO O BASTANTE PARA QUE SE POSSA SEPARAR A LUZ DA TREVA RECÉM DESPERTOS PARA A VIDA OS OLHOS DE RÁ NUBLAM-SE DE LUMINOSAS LÁGRIMAS AO ENXERGAR O POUCO QUE AINDA HÁ NO MUNDO E O MUITO QUE LLE FALTA UMA GOTA CRISTALINA DESLIZA E CAI DE SEUS OLHOS BRILHANTES INDO ENTRANHAR-SE NA TERRA DURA E SECA QUE O CALOR DE SEU PRÓPRIO CORPO GRETARA DESSA GOTA DIVINA UM DIA SURGIRÁ A HUMANIDADE DEPOIS OS OLHOS DO PODEROSO RÁ FECHAM-SE E SEU PENSAMENTO SE DEDICA A CRIAR OUTRAS DIVINDADES QUE LHE FAÇAM COMPANIA UMA A UMA ELAS VÃO SURGINDO NOMEADAS PELO DEUS SOLAR PRIMEIRO TEFNET A DEUSA DA ÁGUA ISHU O DEUS DO AR QUE HABITARÃO NO FIRMAMENTO GLORIFICANDO O DEUS SUPREMO ENTÃO DA UNIÃO DESES DOIS DEUSES NASCEM GEB DEUS DA TERRA E A BELA ANUTE DEUSA DO FIRMAMENTO OS ÚLTIMOS POR SUA VEZ DÃO ORIGEM A PRIMEIRA GERAÇÃO DE DEUSES A HABITAR A SAGRADA TERRA DO EGITO AS DEUSAS ISIS E NÉFTS E OS DEUSES SETE E OSÍRIS PRIMOGÊNITO ENTRE TODOS O PURO OSÍRIS VIRÁ O MUNDO PARA CUMBRIR O CICLO INTEIRO DA VILA E DA MORTE SERÁ O GRANDE DEUS CIVILIZADOR QUE ENSINARÁ OS HOMENS AINDA IMERSOS NA BARBÁRIA E NA IGNORÂNCIA AS SAGRADAS ARTES DA AGRICULTURA E DO CULTO ELE TORNARÁ PRÓSPERO O EGITO ESPALHANDO A CIVILIZAÇÃO POR TODO O MUNDO ALÉM DE SER O PRIMEIRO DEUS A POSSUIR A FORMA HUMANA E A REINAR SOBRE AS CRIATURAS DE FORMA INCONTESTE ISIS SUA IRMÃ E ESPOSA REINARÁ AO SEU LADO SOBRE AS TERRAS QUE CIRCUNDAM O MAJESTOSO NILO EM PAZ E HARMONIA AINDA QUE SOBRE OS OLHOS AMARGOS DE INVEJA DO SINISTRO SETE SEDENTO DE MALDADE E PODER MAS ESSA E OUTRAS HISTÓRIAS PORÉM SÓ NOS SERÃO CONTADAS NO SEU DEVIDO TEMPO SÓ NOS SERÁS PORÉM SÓ NOS SERÁS PORÉM SÓ NOS SERÁS PORÉM SÓ NOS SERÁS PORÉM